É só passar planinho não, hein? Os meninos aí estão acostumados só com limpeza, né? Os meninos só estão acostumados com beijo, cara? Quem é o próximo aí? Não, é só tem um negócio, você só colocou isso, você tem que vir aqui fazer o que é o metade, cara. Ele tem que passar o beijo. Vamos lá, hein? O cara está queimando o seu maco, eu tinha que ir não. Vamos lá, tá mesmo, tá mesmo. Você sabe quem é o meu cunhado, você acha que não sabe, não? Não, não é o nosso que é o negócio. Tá pra 100 Aperja aqui, ó. Certo? É. Tá pra 100, eu vou adjetar o tempo. É corrente. Bom, é no primeiro início. Ah, tá. No início, sim. Ele é educado, ele vai mandar ele te aguardar, ó. Vou ver se sente. Agora eu vou injetar a corrente aqui, certo? Isso. Aí você vê que ele vai buscando os valores aqui, ó. Isso. Vou colocar lá. E aí você já deu um carreteço menor ainda que o outro. Tem pouco que dizem que ele tá... 46, 46.1. Caramba, micro-ondas. O contato que dizem que tá... Beleza. Salve, galera. Isso aí. Nois. Show de bola? 46. Então agora eu zero aqui no vermelho. Nossa, boa. Ah, beleza. Porque assim, ó. Se você deixar aí de ligar ele e depois resolver passar de novo, você não consegue... Fica mexendo lá pra você ver. Não sai daqui, ó. Certo. Ah, ele tem que ligar lá. Tem que ligar ali. Por aqui. O licídio. Ah, ele para tudo. Ele tem que zerar, ó. Então você zera primeiro. Por isso que é caro. Ele tem de ligar. Pode deixar para você cagar. Ele mesmo tem um, né? Com barranho. Próximo. Ele mesmo tem um barranho.